Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Hoje nós vamos praticar como pronunciar a palavra police. Vamos começar! A palavra police tem duas sílabas e a mais forte é a última. Police. Repita as frases em inglês. Por favor, ligue para a polícia. Please call the police. Eu estou indo para a polícia. I'm going to the police. Eu não confio na polícia. I don't trust the police. Devemos chamar a polícia. We should call the police. Nós já conversamos com a polícia. We already talked to the police. Alguém chamou a polícia? Did somebody call the police? O que você disse à polícia? What did you tell the police? Você precisa de proteção policial? Do you need police protection? Eu estou indo para a delegacia. I'm going to the police station. A polícia prendeu o suspeito. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários usando a palavra police e melhore o seu inglês. Eu estou indo para a delegacia. 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 A CIDADE NO BRASIL